Oi pessoal, tudo bem? Bem, eu recebi um pedido de uma amiga para falar um pouquinho sobre o Sr. Shiva, então acho que a melhor coisa é começar do início né? Então o Sr. Shiva embora seja um semideus, difere de todos os outros, ele é o único que é imortal. Embora ele se mantenha além da criação material, ele se manifesta nesse mundo como os outros semideus. No Shri Mat Bhagavatam, que é um livro grandioso, no terceiro canto conta o seguinte, o Sr. Brahma inspirado na criação deste mundo, ele criou alguns seres, entre esses seres ele criou o auto engano, o sentido da morte, a raiva após a frustração, o senso de falsa propriedade, e a concepção corporal ilusória, ou melhor o esquecimento da identidade real. Na verdade o Sr. Brahma quando começou a criação ele não tinha muita experiência né? Então quando ele viu que sua criação era perniciosa, ele não sentiu muito prazer nessa atividade. Então ele começou a meditar. Então após a sua meditação, ele começou novamente. Mas isso foi após uns milhares de anos né? Ele e o Sr. Brahma o tempo de vida é diferente do nosso. Então nesse novo início, o Sr. Brahma criou os quatro sábios, chamados de Kumaras. Os nomes deles são Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanatkumara. Esses sábios, logo em que nasceram, eles pensaram que se envolver com esse mundo era alguma coisa muito negativa, muito terrível. Então eles resolveram não crescer. Não iriam passar dos cinco anos. E o desejo deles também, era poder despertar a Kundalini. A Kundalini, eu explico em outro vídeo, eu falo só sobre isso. Ela é bem interessante. Tem a ver com celibato. Mas isso eu falo em outro vídeo. Então o Sr. Brahma percebeu, que eles não estavam muito afim de crescer. E falou pra eles. Vocês tem que crescer e ter filhos para ajudar a popular o universo. Nesse tema, então acontece que na cultura da Índia, falando um pouco sobre cosmologia. O número de almas é praticamente infinito. E acontece que, dessas almas, muitos têm a necessidade de ter um corpo para poder cumprir aquela atividade, aquele karma de uma vida passada. Só que os Kumaras, eles não queriam ter filhos. Pois nada nesse mundo interessava para eles. Eles queriam, na verdade, a liberação. Quando o Sr. Brahma ouviu isso, ele ficou muito irado. Mas ele tentou se controlar. Ele tentou se controlar até mesmo porque na frente dele tinha crianças. Então ele quis controlar sua ira. Normalmente, quando uma pessoa está irada e ela tenta se controlar, você percebe justamente pela sobrancelha. A sobrancelha da pessoa não engana. Então ele tentou conter sua raiva. Mas as suas sobrancelhas se juntaram e dali saiu uma bola de fogo. E tinha uma criança com uma cor misturada entre azul e vermelha. Essa criança começou a chorar, chorar, chorar muito forte. E pediu para que o Sr. Brahma designasse para ele um nome e um lugar. O Sr. Brahma pacificou o menino. Deixa eu falar umas palavras gentis para você. Ó, eu aceito o seu pedido. Então por favor, não chore. Eu vou fazer o que você quiser. Você é o chefe dos semideuses. E você vai ser chamado de Rudra. Rudra significa irado. Porque ele chorava muito forte. Eu já selecionei os seguintes lugares para sua residência. Vai ser no coração, nos sentidos, o ar da vida, no céu, no ar, na água, na terra, o sol, na lua e nas austeridades. Eu vou te dar mais 12 nomes. Seus nomes serão Manu, Manu, Mahinansa, Maham, Shiva, Ritadwaja, Ugarita, Bhava, Kala, Vamanadeva e Ritavata. Então Rudra cresceu e se casou. Ele se casou com 12 expansões de Maia, Durga. E ele teve muitos filhos que resolveram comer todo o universo. E aconteceu que quando os filhos de Rudra começaram a comer todo o universo. O Sr. Brahma ficou com medo da situação e pediu para que ele não fizesse mais filhos. Especialmente que tivesse essa natureza. Porque senão seria o fim do universo. Então ele aconselhou que Rudra começasse a fazer meditação. Então o Sr. Brahma voltou a meditação, que durou alguns milhares de anos. E começou a pegar e criar novamente todo o universo. E nisso Rudra, ou o Sr. Shiva, todo mundo conhece ele justamente pela sua meditação. Bom, o Sr. Shiva tem centenas de atividades. Mas isso é outra história.